Boa noite. O Senado Federal aprovou hoje o projeto de lei com medidas a serem tomadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência provocada pelo novo coronavírus. Como já foi aprovado pela Câmara, o texto agora segue para a sanção presidencial. Quem acompanhou a votação e tem os detalhes ao vivo é a repórter Selma Dias. Boa noite, Selma. Oi, Vanessa, Catiúcia. Boa noite a vocês, a todos. Olha, o projeto foi aprovado pelos senadores em regime de urgência, sem alterações em relação ao texto que saiu aqui da Câmara. Foi uma votação simbólica, sem contagem de votos e com consenso de todos os parlamentares. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que foi importante o empenho do Congresso para aprovar essa matéria em dois dias. Ele disse também que o presidente Jair Bolsonaro poderá sancionar esse texto ainda hoje ou no mais tardar amanhã cedo. Esse projeto, ele facilita a repatriação de brasileiros que estão na China e também prevê medidas sanitárias de proteção contra o coronavírus. Entre outros pontos, obriga a realização de exames médicos, testes laboratoriais e também vacinação. Garante o tratamento gratuito aos pacientes que estiverem em quarentena. Fala ali em restrição de entrada e saída no país por rodovias, portos e aeroportos. E autoriza de maneira excepcional a importação de produtos sem registro na Anvisa. E as duas aeronaves da FAB, que foram cedidas pelo governo federal, partiram de Brasília rumo à China. E a missão é trazer de volta os brasileiros que estão na região mais afetada pelo coronavírus. Os aviões decolaram da base aérea de Brasília por volta do meio-dia, cada um com capacidade para 30 pessoas. Uma equipe da TV Brasil foi junto para registrar a missão de resgate e também ficará de quarentena em Anápolis. Além da tripulação, nós temos em cada avião seis médicos nossos e um médico do Ministério da Saúde. Esses sete médicos fazem o revezamento a cada três horas, utilizando esse equipamento, essa máscara, que é o padrão 95, que é então de uma atividade hospitalar mais efetiva para que possam ter contato em voo com os nossos passageiros. É um voo longo. O itinerário prevê pelo menos quatro escalas para reabastecimento na ida e na volta. Las Palmas, na Espanha, Varsóvia, na Polônia, em Uruquí, na China. Os aviões chegam na sexta-feira e no mesmo dia retornam para o Brasil, com previsão de desembarque no sábado na base aérea de Anápolis, em Goiás. Segundo o Ministério da Defesa, 34 pessoas vão deixar a China. Sete são crianças e quatro são chineses familiares desses brasileiros. Assim que chegarem ao Brasil, passarão imediatamente para um regime de isolamento por 18 dias. Inclusive o nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá.